Saudações, Elementariano! É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco mais uma vez. Na aula de hoje, eu resolvi trazer para vocês uma maneira mais interessante para podermos lembrar de todas as equações que nós vimos na aula passada. Que maneira é essa? Repare só, nós temos aqui no quadro cinco equações referentes à aula passada. Como é que nós podemos lembrá-las de uma forma melhor? Através de uma canção. Que canção é essa? Veja bem, potencial trabalho sobre o tempo, potencial ao quadrado sobre R, com U a gente ri, com P ri ao quadrado, potência é um cara engraçado. Tchau!